E aí galera ligada no mundo dos games, tudo beleza? Aqui quem fala é o Camargo, galera estamos aqui novamente em Darkenlight, galera vamos matar a saudade desse incrível jogo aqui, vamos nos aventurar por essa terra mágica aqui, nem morrer pra caralho E como vocês estão vendo, estou aqui, vendo uma bela campaninha aqui no jogo, né? Fala aí, miséria Fizendo agachamento Miséria, fala aí E aí galera, beleza? Aqui é o Kai, ligado no mundo dos games Olha aí, ó Fazendo agachamento porque a gente vai pegar uns bichos hoje, cara É, e vocês sabem galera, vocês já conhecem o Darkenlight, vocês sabem que a gente, pra domar um bichinho, um porco, um coelho que seja, você sofre, então, né? E galera, seguinte, vocês estão vendo aqui, a gente já tá no nível 20 e tantos, o Kai deve tá mais, é, tá no 29 29, é, que ele jogou um pouco mais do que eu É, nós não começamos do zero aí, você deu a torpor em mim, seu Fela É, nós começamos do zero galera, porque vocês estão cansados de ver o início de todos os jogos de sobrevivência, basicamente a mesma coisa, construí base e o pai e tal É, a gente conseguiu só o básico do básico aqui O necessário pra começar, no caso a base, um cavalo que a gente compra na cidade, em breve eu irei fazer um vídeo pra quem não sabe onde ficam os estábulos na cidade dos elfos Eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês E também, galera, eu tomei uma ovelhinha, que serve pra craftar pelo, né, o fur, que a gente usa bastante E o que você ia falar, Kai? Não, só ia dizer que aparenta que a gente conseguiu muita coisa já aqui, mas não, o jogo tem tanta coisa pra gente fazer aqui Exatamente Não acredite na gente, é só o começo Exatamente, e fora as complicações, galera, porque eu já perdi tudo, tive que refazer minhas coisas e foi um caos Vocês vão ouvir muito grito aí Isso aí é normal Camargo grita até se estiver jogando Super Mario Ô, misé Galera, não se esqueça que o canal do Kai tá aí na descrição do vídeo e na aba amigos e parceiros do canal, beleza? Não se esqueça de passar lá, deixar seu apoio, se inscrever no canal se não for inscrito E confira as várias séries que ele tem lá, que tenho certeza que vocês vão se divertir muito, beleza? Muito bem-vindo todos, tá? É isso aí, então, galera Hoje, estamos com o plano aí de domar um porco Quem sabe uma hiena depois Mas a prioridade é um porco Então eu já tô com a cela dele aqui, ó Borcero, sei lá se é burco, que fala bor, sei lá, enfim Um porco, o javalinho Já tô com o feeding tool, né, que é o coxo Já tô com o maçã E já tô com uma... Eita, nem tinha pego o coxo, cara É, então Ah, falar em coxo, o Kai, eu tava lendo aqui Esse era pra alimentar os bichos, sim, também Ah, falei Using a tool to feed your pet and livestock Eu desbloqueei o coxo maior, tá? É, então Então, galera, eu já tô com o material aqui pra fazer a flecha De tummy, que é a stone hook arrow Eu já tô com as flechas normais, né, no caso Os carvões e as cordas aqui Então eu vou botar pra craftar aqui Ó, 40 flechas vai dar aqui, cara Eu tô com 40 também Show de bola Então eu vou botar aqui pra falar Galera, como vocês estão percebendo aí O Camarguinho foi agraciado com o vírus De agora só vou jogar com o personagem feminino Todo mundo que joga comigo fica assim, cara Cansei de ver macho, tá ligado Ó, abri umas coisas aqui Summoning pool Ah, essa Summoning pool, se não me engano É uma piscina mágica Eita Uma piscina mágica Que serve pra você domar A trench, a árvore gigante Ah, eu desbloqueei ele também Ah, então Ixi, velho, eu tô pesado, mano Bom, galera Ô, miséria Antes da gente ir Eu não tenho carne, não Deixa eu pegar o carne Tá, não, o que eu queria dizer, galera É o seguinte Como vocês sabem Eu já fiz uma série desse Dark and Light Até por isso que eu falei Estamos de volta, né, Kai? É, ué E eu já fiz série nesse mapa aqui Não, uma série No começo da série, vamos dizer assim E também eu fiz alguns vídeos também No outro mapa Que é o Como que é o nome, Kai? Sei não Até que você vai falar o nome do mapa aí É o Shard of Faith Pra todo mundo sério Você tem que botar a cuspe na boca É o Shard of Faith É o fragmento da fé Pronto Então, galera Vocês já viram o vídeo lá Mas é o seguinte A gente tá gravando nesse mapa Mas se vocês quiserem Que a gente faça uma série Em outro mapa também Deixem nos comentários De que a gente tem o prazer De jogar também, né, Kai? Isso aí Quem sabe eu não faço uma série No meu canal É, então Ou nos dois mapas também É Não, tá louco? Aqui é Esse aqui vai ficar No seu canal Então, mano Eu tô pesado Eu vou ter que deixar As flechas normais Aqui, bicho Também comendo 10 coxinhas É o que? Lembrando, galera Também Que esses servidores E os outros servidores Que a gente joga É hosteado Pela Geport A nossa parceira Se vocês quiserem Alugar um servidor Barato de qualidade Com 5% de desconto Basta clicar no link Na descrição do vídeo Beleza? Pode ter certeza Que os servidores São de alta qualidade Né, Kai? É, eu assino embaixo, cara Sem lag E olha que a gente Tá no Brasil E o servidor é gringo E o servidor é gringo Exatamente É bom Então pode confiar, galera Se você tá querendo Servidor aí De algum jogo De Minecraft Dark and Light Ark Conan Enfim Qualquer jogo aí Seven Days Pode confiar Que o servidor é bom E com 5% de desconto Link na descrição Ah, parece que Foi o meu céu de TV, bicho Andou treinando um pouco Tá meio avantajado Isso aí é beleza natural, fio Esse gente é gato, fio Bora, bora, bora Personagem E agora você Não sei Bom, tem uns porcos ali, né Os porcos também É, então Lá, senhor Ele ainda vem pra cá Será que tem Pro lado de lá? Vamos ver Bora, bora Porque não tô afim De ir pra lá não Porque lá tem o demônio Ah, de ser mole Eu subi ali Fui pegar ferro sozinho Tinha O grifo lá, fio E... Não, pra quem não sabe, galera Pra que do lado de lá Tem o ferro da gaita Do Krampus Que é um bicho do demônio Que é um boss Um mini boss Vamos dizer assim Um sub boss Que ele dá duas pancadas E você, você dorme E ele te rouba tudo Então por isso que eu perdi Minhas coisas É, ali é tenso Tem uma coisa aqui Pra mostrar pra pessoal Aqui Uma colmeia Ah, então Eu não quero ver isso não Não, cara Peguei um melzinho ali Bora Não, depois que nem do mar Depois que nem do mar Vamos Mel, mel, mel Não, olha aqui Deixa lá Isso aí fica de bônus Pro final do vídeo Tá, tá, tá Então galera, ó Assista até o final Que vai ter Um bônus aí Mano, esse quebrou É muito bom Eita Eita Que tá caindo É porco também, pô 44, hein É 44 Isso aqui é 40 Eita Tem pancada ali em cima Espera Para ali Se prepara Congela Tá, eu congelo, né Peraí, calma Cadê tu? Nossa, você tá matando Os porcos lá, velho Peraí, peraí Congela, congela Caramba, calma Cadê, cadê Os porcos vão matar, talvez Bora ver Não, ele tá matando Ele tá matando Ele tá matando Vai, vai Cadê ele? Deixa, deixa, deixa Deixa, deixa Os porcos vão atacar a gente Matou, matou, matou Matei não Qual o nível? 44 Cadê o outro? Cava aqui Matou, matou Esse é 40 Tem um 40 Um 44 Vamos pegar eles mesmo Ah, ele tá com pouca vida Ah, caramba Quer procurar outro, então? Não, eles recuperam a vida rápida Só esperar Só não deixar nenhum bicho Vim aqui Não, não Pega essa pele aí Capaz que ele venha atrás Ah, Caio Oi Olha pra cima Eu não gosto Quando tu fala isso, cara Olha pra cima Olha aí, pô Em cima aí Na sua direita Ah, não Que nível que é? 4, a gente dá conta Bora, bora, bora Congela, congela Congela Não, fela Vem, vem Caraca Eu tô apertando errado Misera Fica Ah, congelei o porco Droga Droga, droga Vai, vai Congelou ela Vai Congelou não Caraca, mano Foi, foi Ah, eu vou matar o porco Vai, vai Vou matar o porco Ai Congela Larga de mão o porco, filho Não é eu, não Não é eu É o porco É o porco, filho Agora Ai Ai Cadê tu? Ah, ligela Corre Nossa senhora Corre, corre, corre Ah, acabou a magia Corre, corre Meu Deus do céu Que bagunça, velho Corre, filho Meu Deus, velho Sai, quebo Corre, corre, corre Caramba, velho O Griffo é nível 4 só, mano Mas ele é forte, filho Não, é porque eu não tava sentando Congela Deixa eu reparar a magia aqui Que droga, mano Cara, eu tô com fogo hoje agora Ah, eu supo que ele vai ter que domar outro, filho Ele já era É Que merda Acho que o quebo vai derrubar ele O Griffo Ah, não, é nível 4 Deixa eu matar essa fera aqui Ah, o quebo já vai morrer O grifo vai morrer pro quebo Ah, peraí Peraí, já valei Ah, mano É sério É sério Não, sai Ah, caraca Eu vou morrer Sai Morrer pra quê? Já valeu aqui Ah, tem aqui também Fela Vou morrer Vou morrer Como assim, cara O porco tá Como assim? Morrer 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 Como? Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo Você não tem poção? Eu morri, eu morri Calma, calma, calma Você não tem poção não? Calma, calma Tem... Ô caramba, usa Meu filho Você não tá usando a restauração? Não, não Digo a poção mesmo Ah, é Esqueci Mula Eu sou tal do mula Cara, esse javali Tava correndo mais do que eu Ele descorre mais do que a gente Como assim? Esperar você Esperar você aqui Caraca Tô falando, galera Pra domar um porco Olha aí Olha o sofrimento que tá, velho Isso é louco, meu A magia de fogo já foi pra vala também Eu tô com a magia de fogo aqui Pega de gelo E o grifo não morreu, velho Vai derrubar esse filho da mãe agora Vem aqui, seu fera Vai, Quebo Mata esse bicho, velho O Quebo é um bumbo da moda também, cara Nível 12, Quebo Vai morrer ainda Esse Quebo fica na frente aqui da rua Ai, cacete Quase que eu jogo fogo sem querer Jogou, na verdade Joguei, mas veio Ele vai morrer, o Quebo Ah, mano Não acredito Ah, então vamos congelar Congela, congela Não vai acertar o Quebo Vou tentar Correu, Quebo Filha da mãe é muito rápido, velho Não dá não, velho Caraca, fi Ela vai ter que matar esse grifo, velho Senão vai atrapalhar Acertei Acertei alguém ali Ah, fi, vai os dois Matamos o Quebo Aí, matou, matou Matou os dois Já foi, já foi Vambora Vambora, vê o loot deles, fi Acho que não deve ter loot, não Pena Pena, pena É bom, fi Pena de grifo E eu que eu tava pensando Que tava com a magia na mão Gastei duas flechas de thumb E a toa Parabéns Esse é o Togmula Ah, pronto Que barulho é esse aqui? Que barulho é o quê? Não, pode voltar Pode voltar Que eu tô vendo um negócio ali Que eu não tô gostando É a asa Bora ver O que é que tu tá vendo aí? Parece Ou é o Urubu O Beira de Bunga Ou é aquele que a gente Não pode mencionar? Não, você tá louco Aquele que a gente Só pra contextualizar vocês aí de casa Aquele que a gente não pode mencionar Eu vou mencionar só uma única vez É a morte, tá? É Não, mas eu acho que o Krampus é pior É pior do que o Então o Krampus é aquele que não pode mencionar? É Oh, crap Mas tá tudo under control Bora, bora É Bora, bora Não vai ter que pior Espero que seja um Beira de Bundo ali Ah, cara É Beira de Bundo É Beira de Bundo Caraca Ó, 68 esse, velho 68, filho E aí? Então, cara Você tem que ir em poder aí? É, não 1, 2, 3, atira Ah, não avisa não Atira Atira Atira, misera Tô atirando Ah, misera Não Mas você vai buscar na base, pô Cai Caiu Vai buscar lá Vai buscar lá Vai buscar a carne lá Miserra Eu não vou acertar o caminho, não Tá na minha Vai só vir pra esquerda, pô Subir e ir pra esquerda Tá bom Você tem ciência Você tem ciência que você tá pedindo pra mim Quer que eu vá buscar? Tu quer que eu vá buscar, misera? Eu vou, eu acho que eu acerto Ai, caraca, meu Eu vou até preparar aqui As magias aqui Se vir um bicho, mano Ah, não Já era Já era Já era É, já era Corre Ah, não Corre, misera Primeira segunda, já Já era, filho Não tem jeito, não Eu já vou morrer Putz, grila, velho Vai se ferrar, meu Eu tô indo Não sei aonde Eu tava olhando pra minha barra Pra tomar uma poção E eu não sei aonde Que eu fui me inchar Ah, então eu tô voltando pra casa Não, não Ele não matou o bicho lá Ah, então a gente vai pra lá Então, porque com gola Não tem como, cara Ah, velho É assim, é É assim, é Ah, é Ah, é Tem um cavalo pra o pessoal ver A lentidão deles Ah, pronto Um lobo Agora deu bom Corre Corre, pangaracha Ah, filho O lobo corre mais Não, 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 não Vai matar meu cavalo Putz, que misera, velho Aqui não, viu, filho Aqui não Filha da mãe Vamos lá, Sátio Vamos Confio em você Vamos lá Olha ele lá Filha da mãe Ah, não Sai que eu consigo Que porra é essa Ah Ai, cai Que gola E o que, bô Ah, que susto Vai ter que matar ele, velho Vamos Deixa eu ver Vou ter Não congela a pedra, cara Ou congela Congela, congela Então tá, vamos lá Vai, vai, vai Ele tá preso Filha da mãe Ai, ai, ai Sai daí Tá congelado? Não Vai dar ruim Vai dar ruim Acerta ele Fih Vai, vai, vai Tá congelado Tá contigo, camarão Aê Toma, tela Misera Bora, bora Cadê meu Cadê meu pangaré Ficou com medo Ali Vai, vai Sobe lá Por beira de bunda Vai, vai, vai Eu tô com a carne não, filho Misera Então vem aqui Pegar aqui um migo Aí tu vai mais rápido Vai, vai, vai Ele vai sumir Corre, corre Meu cavalo Ele tem um pouco De preguiça Puxa pro dono É, na verdade É o meu cavalo Então tá certo Putz Esqueci a carne lá Ela vai Tá aí, tá aí, tá aí Uma misera Aí, fih Não, apertei errado Aqui Tá nervoso Não Bora, bora Bim, bim O meu pangaré É uma boa Minha amiga Gente, tá se comunicando Com todos os irmãos É ou não é? Cadê o meu Beleza de bunda Tá aqui Cadê? Ué, passei? Passei? Não é aqui, fih É mais na frente Eu ouvi ele Mas não tá aqui não Aí, olha lá Ixi, tá só Ah, outro gole aí, João Ah, velho Qual o nível? Qual o nível? Qual o nível? Cadê? Qual o nível dele? Ah, alguém Calma, deixa eu reparar A magia do gelo Calma, calma Não, já era Já viu Como assim? Ah, então Enferrou pra mim Vai pra lá Vai pra lá A magia tá Restaurando Reparando Ah, ele matou Beleza de bunda Matou? Matou Ah, mano Não, a gente vai matar ele, então Que nível é esse, filho da mãe? Trinta e seis Trinta e seis Vamos matar esse filho da mãe Vai, 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 vai Calma, camarada Agora eu preciso da magia, João Concertou? Ah, mãe Vai, que eu tô até desfraído, fih Vai, vai Pra cima Vai, pra cima Assim não dá, né Você tá batendo em quem? Eu tô tentando não chegar muito perto Aí, ó Vai pegar em você Sai da frente Opa Que isso? Tá sem estamina Tá sem estamina Vai jogando aí Acabou minha mana Oh, crap Acabou minha mana Clash Vai, vai Recupera a maninha Bora, maninha Bora, maninha Aê Fih Ah, já era Beleza de bunda Ah, mano Não acredito, velho Tá Tem que pegar a coisa Descança em pança Ah Eu ouvi barulhos que não gosto de ouvir De quê? Iema Vem, vem, vem pra cá Cadê o que? Vem, vem, vem Tô tentando Tô tentando Tô tentando Calma aí Vou congelar, beleza? Beleza Ô, Lorto 116, João Tá louco Vai ser 32 aqui A gente dá conta Tá, 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 tá Mudamos de ideia de novo Não Hã? Mudei de ideia de novo Ah, vai de novo Ah, beleza Então, toma ela aí Ah, vai de novo 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E é isso aí E aí Clicar no link aí E aí E aí E aí eu lembrei, né? E aí, né? E aí, né? E aí, tá correndo aqui, né? E aí, valeu, valeu, valeu! E aí, né?